Olá velejadores, sejam bem-vindos para mais um vídeo e meu nome é Rodrigo e hoje eu estou aqui na Ilha Bela, no Hood Vibes o barco que eu moro a bordo, que é um inch 34 de 34 pés e eu já estou me preparando para mais uma travessia que será daqui de Ilha Bela até Florianópolis, lá em Santa Catarina são mais ou menos 300 milhas e eu já fiz esse trecho muitas vezes, eu já gravei vídeos vindo de lá pra cá então eu quero fazer um vídeo diferente, eu quero ver se vocês curtem um estilo mais vlog, mostrando todos os detalhes, sem filtro e obviamente eu não vou sozinho, um casal fechou uma cabine eles estão em São Paulo, eles vão embarcar daqui a dois dias e vão até Florianópolis eles já fizeram um curso na escola de Vela Oceano, fica lá em Florianópolis com o Marcelo a mesma escola que eu fiz inclusive e eles querem aprimorar os conhecimentos e aí fecharam essa travessia vai ser a primeira travessia deles e eu estou muito empolgado acredito que eles também estão e vai ser muito bacana então a gente vai mostrar tudo pra vocês e é isso aí, bora lá então galera, pra quem não sabe, eu estou morando no Saco da Capela que é aqui em Ilha Bela, bem próximo ao centro, que o pessoal chama de vila que é logo ali, então é bem próximo de mercados, restaurantes, farmácias logo ali do outro lado é São Sebastião então aqui é bem legal, bem bonito, eu vejo tartarugas todos os dias água viva, peixes, mas balança, balança bastante, já vou avisando então tem esse porém assim, mas eu já acostumei, então tá tranquilo eu durmo em todos os lugares no barco, nos últimos dias eu estou dormindo aqui na proa olha como tá o diazão lá fora abri um pouquinho aqui a gaiuta pra entrar um ventinho, dar uma arejada nos armários é muito importante, quando chove tem muita umidade aqui na ilha e eu tô organizando o barco, acabei de comprar uma fruteira que é pra ajudar na travessia, então é muito bom pra colocar mantimentos, ter mais espaço pra frutas eu acho que vai ajudar bastante e aqui eu acabei de almoçar, então tá aquela bagunça geral e aí eu também lavei as roupas, aproveitei que tá sol e tá ventando bem então eu usei os cabos que eu uso pra içar o bote como varal e funcionou muito bem e aqui eu tô organizando o paiol, aqui eu tenho coletes tem muita coisa, tá uma bagunça, então eu gosto de organizar caso eu precise de alguma ferramenta, algumas coisas específicas na hora da travessia eu acho com facilidade agora vamos dar uma checada nesse Yammer aqui, um motorzão que nunca me deu trabalho caraca, passou aqui olha aí, não dá pra esquecer bom, vamos lá novamente, nunca esqueça de tirar os objetos da escada então pega esse cabinho aqui, encaixa ele aqui e pronto bom, vamos dar uma olhada aí fazer alguns dias pra não abrir aqui, ligar a luz ali aqui no racor, normalmente sempre tem uma aguinha do meu tanque eu abasteci a diesel verana, mas esse diesel verana sempre acaba vindo uma água isso vem do tanque lá do posto que eu abasteci, que é lá na Marinha Itajaí e enfim, eu dou uma olhada nas correias, como que elas estão como estão os apertos, se os fios estão tudo ok e se tem óleo, né, eu já vou dar uma olhada no óleo se a bomba aqui tá funcionando, do poceto e é isso aí, aparentemente tá tudo ok com o motor só vou dar uma olhadinha no óleo bom, é isso fechar aqui já aproveita, já dá uma olhada na validade do extintor tá no verdinho ali, primeiro semestre de 2024 é isso aí, bora lá sempre antes de navegar, eu fecho o registro que alimenta o vaso porque de repente o vaso aderna e a água que tá aqui dentro acaba caindo pra fora então eu não curto então eu abro aqui o paineiro aqui é onde estão todos os registros, todos os passacascos eu só tenho dois no barco, então isso é muito bom tem um barco que é todo furado, então se tiver algum problema serão esses dois carinhas aqui esse aqui é o que alimenta a torneira, né, de água salgada e esse aqui é que alimenta o vaso então eu deixo fechadinho então se alguém for usar, é só abrir e é isso aí e aqui o poceto é seco esse daqui é o sonho de todo velejador eu demorei meses pra resolver todos os vazamentos então eu abro aqui, é uma alegria ver assim, sequinho, né quem tem barco aí sabe o que eu tô falando isso aí eu vou aqui no quarto de popa aproveito aqui que tá escuro pra checar o nível de combustível que fica ali no canto eu já fiquei sem combustível e sem vento a deriva porque acabou o combustível então eu coloquei uma lanterna ali pra iluminar bem e refletir e aí a gente consegue ver mais ou menos o tanto de combustível então tá mais ou menos aqui meio tanque, né, o tanque ele não tem um formato retangular certo, então ele tem várias partes, sobe e desce mas provavelmente ele tem meio tanque então provavelmente cabe mais uns 50 litros aí de diesel eu já tenho 20 ali guardado, reserva é isso aí, tranquilo já deu pra checar e aí, bom dia já estamos seis e meia conseguimos acordar bem cedo a gente tá no verão então o sol nascer cedo então é seis seis e meia eu já tô despertando aqui no bar como vocês podem ver tem muita luz natural esse modelo de barco esse wind e minha rotina é acordar tomar uma água comer uma fruta já começo a preparar o café já já eu vou voltar pra fã que é limpar o postado eu venho usar o paiol eu tenho que buscar gasolina pro bote eu acho que eu busquei há três semanas atrás então eu tô consumindo mais ou menos isso uns dez litros mas quando é três semanas há um mês isso depende de quantas vezes eu vou pra terra e volto e eu tenho uma rotina bem legal em terra também eu vou com o crossfit do Jô aqui na ilha eu vou pedalar vou ao mercado enfim é isso aí então essa é a refeição que eu mais gosto do dia o café é um passo de calma tranquilo olhando o visual vou mostrar pra vocês então cada hora o visual é diferente olha isso um acerto de sol que entende coisa linda aí hoje o café vai ser na tapioca com guacamole café com leite olhando esse visual pela vida e agora olha como tá o cockpit pior que ontem mas eu acho que as roupas já secaram bom legal que pela manhã aqui sempre o mar tá tranquilo flatzinho água clarinha e aqui é o saco da capela mostrar pra vocês eu particularmente acho lindo olha isso já tô com o baldinho aqui o limpo acostado a buchinha olha como tá essa água pra ver o leme muito clarinho bom que amanhã eu vou aproveitar pra limpar o casco tirar o limo e tal mostrar pra vocês como é que tá tá vendo com algumas marcas de limo umas manchas escorridas de chuva é eu mal comecei já tô bem cansado eu acho que seria mais fácil pagar alguém fainazinha concluída só falta passar uma cera depois eu mostro pra vocês também mostro o resultado é que o Léo o menino da poeta aqui me fornece água doce ele liberou lá pra mim então eu já vou deixar o barco abastecido é só liberar da poeta aqui vou levar o barco lá na outra poeta que já tem uma mangueira que aí eu coloco a água nos tanques bora lá isso aí tanques abastecidos tem uma organizada agora eu vou atravessar pro outro lado ali em São Sebastião aqui tem um baixio então eu vou vou lá na frente depois eu venho voltando pra ir numa praia ali que chama Praia do Arrastão até abrir a Genoa aí pra ver se conseguia ir velejando devagarzinho mas o vento tá muito fraco então eu tô meio que no motor aqui agora roupa no motor deixa o pilotinho trabalhar tá mais ou menos uns 30 minutos até lá como a gente é brasileiro não desiste nunca com o ventinho aqui tá pegando pra andar a São Paulo a Genoa 3, 3,5 já tá chegando ali vou apoiar bem rapidinho acabei de conseguir apoiar o barco foi bem difícil tentei 7 vezes sozinho com o mar desse jeito eu tentava segurar a poita escorregava da minha mão não conseguia segurar o peso do barco então foram várias tentativas mas deu certo e essa aqui é a Praia do Arrastão vou mostrar pra vocês e um kitezinho aí significa que tá pra lá de 15 nós de 18 e amanhã já tô zarpando em rumo a Florianópolis e eu já tô dando uma olhada na meteorologia como vai tá o vento pros lugares que eu vou passar e uso wind.com que é um site que eu consigo fazer todo o planejamento da rota junto com a meteorologia então é bem intuitivo eu já fiz aqui saindo da Ilha Bela até a ilha de Florianópolis que vai dar 278 milhas coloquei uma média aí de 6 nós cadê? 6 nós tá? por hora nessa travessia que vai dar um total aí de um dia e 23 horas deixar aqui saindo na segunda-feira amanhã às 6 da manhã eu chego lá na quarta por volta das 6 da manhã também então é um site muito legal eu já fiz um vídeo explicando como faz esse planejamento vou deixar aqui em cima nos cards então é só clicar aí que eu tô explicando tudo e ainda você vai arrastando o mouse aqui da esquerda pra direita você consegue simular a sua navegação aquela bolinha branca simula embarcação e você vai arrastando e vai vendo tudo que vai acontecer tanto em ventos rajadas de ventos tamanho das ondas direção das ondas então é bem legal bem intuitivo eu gosto demais e tá tudo favorável já tem mais de dois dias que tá rolando esse nordeste lá fora então tá com uma corrente favorável de pelo menos aí um nó e meio dois nós que vai me jogar pra Florianópolis então a condição pra descer para Florianópolis pro sul do Brasil tá bem perfeita então é bem legal agora eu tô voltando do mercado vou fazer umas comprinhas aqui umas coisas que faltam e o casal já tá chegando aí umas duas horas mais ou menos eu uso aqui o Piero do Pindá sou convidado aqui do Gabriel Capitani de Tuchê ele é sócio aqui do clube bom dia hora de partir a gente tá indo ali no posto náutico de Ilhabela pra abastecer 30 litros de diesel e já segui viagem agora são mais ou menos 7 da manhã da segunda-feira a Paulinha já embarcou junto com o João chegamos aqui mas tá fechado só abre as 8 então a gente vai preparar um cafezinho esperar abrir a gente já abastece coloca água diesel e parte essa aqui é a tripulação aí que vai descer o João lá de Floripo mas é mineiro e a Paulinha também é mineira também primeira travessia dos dois já estão fazendo um cafezinho pra aquecer vamos abastecer e já partiu já partiu e aí já vamos soltar um anzolzinho aqui uma lulinha vamos tentar aí pegar um dourado aí um peixão vamos torcer aí que dê certo larga ali pode jogar lá não vamos colocar esse carinha aqui pra chamar atenção ele fica girando jogando água pra cima aí larguei 10 metros de linha ali vamos ver se ele chama atenção mesmo aqui ó aqui ó aqui ó pode ser isso E aí, o barquinho tá voando, sete, oito nós. Sete nós, 57 metros de profundidade. E aí, tá moleza a levar? Tá prendendo as coisas. Olha, a linha tá lendo ali, ó. Agora acabou de escurecer a primeira noite. Aí acabei risando a mestra, o segundo riso. A gente aumentou bem, pra gente tranquilo. Mas é um tá bem gostoso, ele já dá toque. É isso aí, não dá pra ver nada. O céu tá fechado, mas tá massa. A tripulação, como tá? Ó, 100%. Paulinha tá desmaiado ali. E aí, já, já vamos fazer uma pizzazinha aí. Solzão saindo ali já. O pessoal tá aqui na cabine de roupa diminuída. Eu te dei uma diminuída agora. Pensando em tirar o riso de sala inteira. Vamos ver. Olha ali, galera. Já fizemos 170 milhas, mais de 50% da trip. O ventinho deu uma empopada. Aí a gente fez aqui uma asa de pomba pra levar o barco. O ventinho tá moderado, aí uns 15 nós. Agora o João vai se divertir agora. Vai tomar um banheiro. Primeiro banho. Vamos ver como vai ser direto no mar. É isso aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Opa, parado. Essa é toque, galera. Boa, tá novo, né? Nossa, é demais. Bora. Faltando 90 milhas pra Florianópolis. Depois o ventinho morreu. Aí a gente tá motorando aqui, infelizmente. O tempo deu uma fechada, tá meio dublado. Aí vamos aproveitar pra comer, né? O João tá preparando alguma coisa. Tá preparando a vitamina versão papinha. Bananinha amassada. Isso aqui é mineiro, não? É. Tá certo? Loucura da cozinheira. Contemporânea. Lá fora a garoinha rolando. Só resta comer agora. Chegando em Florianópolis, agora entrou um sul na cara, conforme a previsão lá que eu mostrei lá no começo do vídeo. Já baixou as velas aqui, tá indo no motor. Mas Jurerê já tá aí logo na frente. O João tá dando uma levadinha aqui. Os últimos... O João tá chorando aqui, tá acabando. Os últimos minutos. É. E aí, acabamos de atracar, missão cumprida. Paulinho aqui. João. Valeu. Valeu, capitão. Chegamos bem aqui no trapiche aqui de Jurerê. E aí, como foi a travessia? Foi a experiência. Primeira vez, dois dias, né? Experiência única, viu? Eu acho muito bom. É... Todos os momentos ali, principalmente o turno noturno ali no casco. Nossa, muito bom. Muito legal. Experiência incrível. Saindo outra pessoa. Principalmente na hora de dormir, né, Paulinha? É, duvi um pouco. Eu coloquei sono em dia. Foi espetacular. Bom, ninguém enjoou. O barco chegou inteiro. Ancoramos bem. E é isso aí. E é isso aí. Chegamos bem. Já tô aqui no barco. Deixei o pessoal ali. Agora é organizar o barco. Foi uma travessia bem legal. Não tivemos grandes problemas. Velejamos mais ou menos 70%, 80% do tempo. Pegamos alguns buracos de vento. Então, meu, não teve vento. A gente teve que motorar. Mas faz parte. Mas foi bem legal. Principalmente ancorar com o barco inteiro. É a melhor coisa. E é isso aí. Eu dou um rolê pela ilha agora. Esperar essa frente sul passar. Na hora que a gente estava chegando, ela já começou a avançar. Então, tá bem forte lá fora. Tá um friozinho aqui em Floripa, em pleno dezembro. Mas é isso aí. Uma hora curtir aí os próximos dias aí. Bom dia. Então, ontem a Paulinha e o João desembarcaram. Aí eu tô saindo agora de Jurerê. Tô indo lá pra Santo Antônio de Lisboa. Que lá é bem protegido do vento de sudeste. Porque tá no sud-oeste. Então, ele pega na cara ali do Santo Antônio. Então, aqui é mais abrigadinho. Aí eu já tô indo velejando. São nove milhas até lá. Então, é um lugar que eu já morei em terra. Já morei com barco. E é isso aí. Bora lá. Logo ali, ratones grandes, ratones pequenos. Aí eu vou cruzar elas e dar o bordo aqui pra bombordo. Já vou cair lá em Santo Antônio de Lisboa. Logo ali. Depois de umas duas horas e meia de velejada, cheguei aqui em Santo Antônio. Então, eu não usei o motor pra economizar combustível, né? Então, eu tive que dar alguns bordos pra mostrar pra vocês. Então, eu vim aqui de cima, que é Jurerê. Saí lá quase pro centro. Voltei aqui perto do ratones. Fui pra lá quase pro centro. E voltei aqui com outro bordo direto. É isso aí. E agora eu vou apoiar o barco aqui em Santo Antônio de Lisboa. Vou curtir a ilha, ver alguns amigos. E vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Não gravei muito durante a navegação, porque eu quis curtir um pouquinho o mar, o barco. E às vezes eu não gosto muito de ficar gravando. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. E bons dias. Valeu. E bons dias.